Júlio, vem cá, pega o microfone lá e vamos conversar aqui Júlio Presta atenção que vai acontecer com você que pegou os 4 mil e perdeu a chance no programa Você disse que não se arrependeu Não se arrependeu, vocês vão subir, vão pedir, não, vão ficar aqui É claro que tá aqui no seu programa é sempre bom né, mas eu não me arrependo Você quer saber o que vai acontecer com você, Lorde, você pegou os 4 mil e tá fora do programa Você sabe que a gravadora hoje tá aqui, um diretor da gravadora, vai subir? O VT, mostra o VT aí que ele pegou a grana, mostra aí Fica aí, parado, eu vou fazer uma proposta pra você Proposta não é indecente, é decente Eu tenho 4 mil reais aqui Eu te dou 4 mil reais pra você desistir e não vir mais Ou Você quer voltar semana que vem, 4 mil na tua mão 4 mil reais, não precisa mais vir E se você não levar os 4 mil, eu te dou a chance de voltar semana que vem novamente Vamos, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho Vem cá vocês dois, vocês dois, vem cá São os pais dele, eu não quero, eu quero, eu tô dando 4 mil reais, 4 mil Pode ficar aqui, pode ficar aqui, ó O que que você acha que ele deve fazer? Ele que sabe Como ele que sabe? Aí depois sai daqui Você não aceitou os 4 mil? O que? Não é assim? Não O que que você acha que ele deve fazer? Ele tá preocupado com vocês, não é com ele Eu acho que fica na decisão dele A gente não faça nada Senhor Raul, é o seguinte, é que nem Não vem falar que você tem dívida pra pagar Que eu também tenho O Messias também tem A Marli também Eu quero que você, nós estamos falando sobre ele Suas dívidas você esquece que o Brasil deve paca também Logicamente, só que é que nem eu falei a semana passada, certo? Eu não colocaria a minha situação na frente da carreira dele A oportunidade que ele tá tendo aqui com vocês, certo? Então a decisão é dele, certo? E eu fico muito grato de participar do programa aqui Quer dizer que vocês deixem na mão dele? Ele que decide Vamos supor Suponhamos que ele aceitou os 4 mil Sua reação? A minha reação como pai, eu fico satisfeito, certo? Que ele vai me ajudar também Que eu tô numa situação difícil É que nem eu falei E volto a falar A decisão é dele Logicamente, se ele aceitar, ele vai me ajudar Como ele tá aí, né? Mas você acha que se ele Agora é opinião minha Acho que do jurado também Ele leva os 4 mil, te ajuda Mas ele tá fora do programa Não pode voltar mais no programa, Raul Gil Ele pode ir em outro programa Porque ele levou os 4 mil Você não acha, por exemplo Se ele levar os 4 mil, ele vai te ajudar Se ele não levar Vai ajudar ele Quer dizer, não sei Opinião minha Vocês estão de acordo aí? Não Eu gostaria da opinião de alguém de vocês Não, eu acho que você está certíssimo Acho que do momento que um candidato aceita Deixou a vaga pra outros candidatos Aí a escolha dele A gente não pode dar palpite O que você acha, dona Como é o seu nome? Marta Dona Márcia Marta 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 Sem chorar, hein? Eu acho que ele deve voltar O senhor acha? A decisão é dele A decisão é dele mesmo É ele que decide Amigo O que que o auditório acha? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Volta, mas a semana que vem Se ele for desclassificado Está fora Quer dizer, ele pode voltar em outra ocasião Se ele levar os 4 mil Não volta mais Porque aí levou Se ele não levar E for desclassificado Semana que vem Ele pode voltar em outra ocasião Veredito Olha, Raul É... O fato, por exemplo Se eu aceitar o dinheiro Não vou estar querendo dizer Que eu vou desistir de cantar Porque eu quero cantar Eu gosto muito de cantar E gostaria de agradecer A Marley Marley Que me deu esse voto E... Olha, Raul Quando o auditório, assim O público fala pra mim Cantar Eu, assim Fico muito emocionado Quero voltar Quero cantar Só que a situação Que está na minha casa E infelizmente Quem sabe Somente é eu e minha família Entendeu? É por isso que eu vou aceitar Aceitou? É? Eu não quero que ele chora Bem, você aceitou os 4 mil reais que estão fora do programa Só que... Você sabe o que vai acontecer com você hoje ou não? Ainda não Vocês sabem? Telespectador sabe? Então, vamos fazer o seguinte Eu vou chamar um comercial Já... Não? Não? Então tá bom Não vou chamar o comercial Disque Biju Sabe você É... Que ganha pra aprender Já sai faturando Presta atenção na proposta da Ana Paula Aí eu vou falar o que vai acontecer com ele Fala É isso mesmo Raul E já está em todas as bancas A revista do Disque Biju Com técnicas novas Novidades Lançamentos Pra você estar sempre bem informado Sobre o mundo das bijuterias E você que quer ter o seu próprio negócio Trabalhando em casa De uma forma gostosa Com toda a família Preste atenção Que o Disque Biju Montou pra você Um super pacotão Você adquire o curso básico de bijuterias Em fita de vídeo O curso de nível 2 E o curso de nível 3 Com técnicas mais elaboradas Você recebe também O curso que está fazendo o maior sucesso Que é o curso completo De aplicação de bijuterias em roupas Como essa que as modelos estão usando Que foram feitas com as técnicas Dos cursos do Disque Biju Você já recebe também Os materiais pra você montar aí na sua casa 51 peças de bijuterias Você aprende mais de 100 técnicas na prática Com essas peças Você já paga o seu curso E ainda tem lucro pra iniciar a sua empresa de bijuterias E garantir uma renda de no mínimo 2 mil reais por mês Trabalhando só com bijuterias Hoje tem uma super promoção Quem ligar agora no 0 operadora 11 6997-9000 Tem um super desconto de 50% É isso mesmo Você vai adquirir o pacotão E paga apenas metade do preço Já recebe o alicate especial Os manuais e as embalagens 0 operadora 11 6997-9000 Pagamento com cheque ou cartão de crédito E hoje o Brasil inteiro não paga a frete Obrigada Raul Bom Jamila e Tainária Júlio, Bruna, Lucas e Leonardo Fica aqui Leonardo Bom, presta atenção Você não sabe o que vai acontecer com você Não sei Você sabe? Não Auditório sabe? Jurado também não sabe Eu vou trazer aqui O responsável Pela gravadora Pela parte artística da gravadora Que é Uma das maiores do mundo Inclusive no cinema Nos DVDs É uma das maiores do mundo Ele é o representante artístico Da gravadora Que é o Lemos Play Art Da gravadora Play Art Play Art Vem cá Lemos Vem cá O Lemos é cheio de nervos Tá nervoso o Lemos? Como é que é o nome todo? Carlos Lemos Carlos Lemos Ih, rapaz Você veio da onde para contratar um deles? Eu vim da Play Art Mil Não Do Rio Do Rio de Janeiro Você veio hoje Cheio de dengue lá Mas já vim Você é um gênio dirigindo lá as músicas Mas para falar no microfone Você é torto, hein? E quando chega lá fica falando Me costa mais Fica mais longe, né? Eu sou dos bastidores Aliás, ele é o responsável pelo Lonas Azuis Que eu gravei, gravei O Lemos, o Lemos, o Dia Que Mequeiras E o disco do Raul Gil Você veio contratar um deles Verdade É? Verdade Para Play Art Para Play Art Que é a minha gravadora Quer dizer, a gravadora que eu gravo Minha não, minha Não é sua também Minha Você também é dona de um pedaço da Play Art Presta atenção Quem será contratado? Você quer mais? Agora te dou 10 mil para você parar E ir embora, vai Não quero Não quero Ô, Leonardo Vem cá Você quer 100 mil para parar? Não Para parar quieto Você não para quieto Não é para parar de cama Você não para quieto Sabe quem vai ser contratado hoje aqui? Quem? Quem? Lemos, Carlos Lemos, veio contratar um desses garotos hoje Contrato para um trabalho ou dois CDs Quantos CDs? Dois CDs Dizendo, vai ser contratado Passa a ser profissional a partir de hoje E eu acho que ele vai dizer o nome de quem vai ser contratado Mas já já depois dos comerciais Vamos faturar Canta aí Ô, Lime, primeiro Ô, Lala Esperem um pouquinho Que nós vamos saturar Lê, Lê Repórter Record Amanhã, 6 da tarde